O seu sofá também tem um compartimento secreto de porta-gatinhos? Ah, o meu tem, ó. Eles usam bastante. Olha isso, olha isso. E cabe os dois, tá? Mas nesse momento, um tá usando e o outro tá inspecionando. Cadê o irmão? Tá ali dentro, ó. Eles utilizam bastante esse espaço, gente, muito útil pro gato. Serve para armazenar gatos-fujões, eles usam como abrigo, usam bastante como toca. Usam muito, usam muito. Olha lá, ó, fugindo do irmão pra emboscada. Olha ali, olha ali, ó. Cadê? Ninguém tá vendo. Aí o outro tá ali esperando. Muita sapeca, gente. Especial. Veio no meu sofá. Perfeito pro gato. Específico pra eles. Terrível, gente. Certeza que o de vocês também eles fizeram um, né? Olha lá, olha isso. São muito atentados. Mas a gente ama, né? Como? Como resistir esses fofinhos, gente? Não tem como. Ele tá ali, ó. Tá se limpando, mas de olho no que vai fazer, ó. Observando a próxima besteira que eles vão aprontar. Um tempo inteiro. Um tempo inteiro. E lá fui.